Como eu disse, pessoal, o nosso convidado de hoje é muito especial, é o Henrique da Costa Mequim, o Mequinho, o principal jogador de xadrez que este país já teve. Tudo bem, Mequinho? Tudo bem, bom dia, tudo bem pra vocês? Bem, todos que têm aí de 40 anos pra mais conhecem o Mequinho, a fama dele, e pra molecada que joga xadrez, todos eles conhecem. Ele é um ídolo do esporte, nos anos 70 o Mequinho foi uma figura nacional, aliás virou até tema de música do Raul Seixas, foi capa da Veja, estava em todos os programas, porque ele foi o primeiro grande mestre de xadrez no Brasil, e grande mestre é um título oficial internacional, que só adquirem os melhores do tema. A década esteve entre os 10 principais jogadores do mundo, e num determinado momento, o xadrez tem um rating, como tem o tênis, eles estevem terceiro do mundo à frente, à frente dele estavam apenas o campeão e o vice-campeão mundial, e atrás deles... E aí 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 E aí